Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Blogueirinha quer ficar de frente com você Tutupom Boa noite, meninas e meninos também, tutupom E drags também, hein? Vocês estão achando estranho que o episódio, em plena, numa quarta-feira É que hoje eu tô recebendo uma convidada super especial Ela é apresentadora da versão brasileira do maior reality show de drag queens do mundo É uma artista completa, que canta e atua Além de ser a vencedora da primeira temporada de Queen of the Universe Nossa, meu inglês tá incrível Caramba Um reality musical que reuniu drags de todo o mundo Greg King, é um prazer te receber aqui no meu programa E aí? Caramba, eu falei muito inglês, amiga Muito inglês Nossa, eu até cansei de tanto falar Greg King Queen 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 Mas o que eu falei? King Não Eu falei Greg Queen Tá gravado, eu não sou de me explicar Não, tá gravado realmente Eu acho até feio você querer vir, tipo... Não, você perguntou, eu respondi E foi logo no seu nome que eu engasguei, né? Repara Tá vendo, a energia vem mais densa, né? Já é o spoiler da entrevista, como é que vai ser? Já, já começa por aí, né? Se eu já errei no nome, imagino que vai ser esse programa Acho que você é a maior competidora de reality shows que existe Que veio aqui no canal, inclusive, né? Aqui no meu programa Porque já veio aqui a Eli, que participou de reality show E a Nicole Bolsch também, conhece uma das duas? Conheço Qual? As duas? Não, é Elay Ah, Elay? Elay Ah, tu conhece pessoalmente, o que você tá falando? Conheço pessoalmente, conheci ela numa festa Ai, não boa, né? Conheci na casa da Bielo Ai, vai fazer o que lá? Bebê Foi saindo sério, viu? A Nicole você não conhece pessoalmente Ainda não, mas conheço da TV, né? Porque ela é uma pessoa pública Sim, sim Assim como ela, você também não vive sem reality O que o reality mudou na sua vida? Muita coisa Muita coisa, porque eu ganhei, né? O importante é competir, mas ganhar é bem legal Eu ganho Porque daí você não precisa ficar fazendo outros, né? Sim Você já vai certeira Daí você ganha um pra apresentar Você não pensa não em fazer outro? Em participar? É, de um outro reality Depende Depende muito Sobre o que que é Sei lá, eu faria um de cozinha Uma coisa diferente Sem me montar Chega de montar Ah, o problema é se montar É Dá preguiça, né? Dá preguiça Geralmente dão o quê? 40 minutos pra se montar Daí quer que você monte Quer que fique bonita ao mesmo tempo Você se maquia? Eu me maquio Ah, não é que nem agora Que não se maquia É Não, hoje eu não me maquiei Ah Porque eu vim aqui, né? Mas... Na real, não me maquio mais Na real, drag rica Não se maquia mais Agora começou e terminou É que é louco Já exagera tanto Mas agora assim também, né? Tipo, ela começou a se maquiando Começou a se maquiando Já me maquiei com ela, inclusive Ela maquia super bem Será? Pra agora contratar, né? É que... Né... Você, a gente ainda passa um pano Porque você participou De um reality show, né? Você acha que tem um diferencial? Sinceramente É que você ganhou Ah Entendeu? Se eu tivesse ganho E daí eu tenho direito à maquiadora O quê? Daí eu tenho direito à maquiadora Não É porque assim A gente passa esse pano pra você Porque você ganhou o reality Entendi Então, você na época Se maquiava bem Por isso que você ganhou Não era você que fazia a sua make, né? Era Você só não fazia bem Vai lá ver de perto Hoje em dia Você não se maquia mais Você também Não Né? Obviamente, né? Devido também todo o... Muito ocupada, né? O dinheiro que eu ia falar Isso É devida a dinheiro Isso aí é dinheiro, gente Você se maquia? Não É caro, né? Não é nem questão de... Porque eu sou blogueira Então eu me maquio Pro de frente eu não me maquio, não Porque é evento mais... Você é mais... É porque já tem Entendeu? Então eu faço porque já tem Daí você só aproveita Eu não preciso pagar Sabe? Aqui a dinheiro já paga Agora eu invejei Agora não tem reality Não tem nada mesmo Aqui eu não preciso mesmo, sabe? Mas se te chamarem então pra algum Só se for de cozinha De cozinha De cozinha, é Você participou do primeiro Queen of the Universe Isso Queen of the Universe Foi o primeiro Aham O que que eu falei? Eu não vou conseguir falar Do que você falou Do meu jeitinho É só realmente É só eu É que você tem sotaque britânico, né? É Exatamente Onde que foi mesmo? Em London Em London, sim Você foi até Londres? Sim, né? Com que dinheiro você foi pra lá? Com o dinheiro deles Ah, eles custearam tudo? Claro Te chamar pra competir Você tem que pagar a sua passagem É putaria, né? E fui sem saber o que que era Eu não fui É, você não foi com medo, não? Fui morrendo de medo Só que era uma viagem de graça pra Londres, né? É Eu não tinha dinheiro, né? Com certeza E pela comida de graça, né? Tinha comida de graça Nunca comi tanto na minha vida Eles que te convidaram Ou você que se inscreveu? Me inscrevi Disseram assim Precisamos de drags que cantam E arranha em inglês Eu digo, ah Tava no meio da pandemia Né? Vocês sabem, na pandemia A gente ficou presa dentro de casa Ficamos Fazendo um monte de conteúdo E tiktok pra lá E tiktok pra cá Sim, tudo em casa Eu digo, vou pra Londres? Vou pra Londres, né? Sim E daí cheguei lá E disse, ah, é um negocinho ali que eu vou ganhar Mas lá também tinha pandemia, né? Tinha, mas eles já estavam mais tranquilos Eu quase não fui Porque eu quase não consegui vacina ainda Que tava bem na época Que vem vacina, não vai vacina Sim, sim Daí eu consegui a vacina E fui Caramba, você ficou com medo? Do quê? Ficou, né? Ah, é lá Um reality show em outro país Que você nunca saiu do país O único inglês que você falou Sempre foi no Brasil Nunca foi fora Não tinha dinheiro pra comer Né? Nunca tinha feito intercâmbio Foi sem peruca Né? Maquiagem em 1999 Não sabia se maquiar A roupa era pano de chão Eu nem sei por que que eu fui Eu fui pela viagem mesmo Londres Eu disse, ah, foda-se Eu vou lá Mas não é a primeira vez mesmo Que você saiu do Brasil ou não? Eu já tinha ido pra Londres Fui pra Londres com 17 anos Cantar com coral De pessoas mais idosas Que isso Juro Pra cantar também, né? Pra cantar Mas era só uma Sempre não havia artística ali Sempre Mas não se montava? Não Ainda não Nem pensava em fazer drag Era até evangélica Que nem você Ah, tu também era evangé? É, era evangé Hoje eu me permiti mais Vim de sainha Eu vi Botou aqui um ombro pra fora Hoje você também tá meio Tipo, você veio também na moda evangé? Vim Evangé-xuxa, né? Evangé-xuxa Evangé-xuxa Tu veio evangé-xuxa Evangé-xuxa Mas é rosa É, super Super Drag, xuxa Tudo a ver Tudo a ver, né? Tem tudo a ver, gente Eu achei também, né? Eu também Tem tudo a ver E tinha alguém lá que você era fã? Uhum Cheguei lá Não me disseram que Quem que ia ser jurada, né? Você conhece a Michelle Vissage? Conhece Sua amiga Então, tava lá Eu era fã Demais Cheguei lá Trixie Mattel A drag Mais clown Ah, até pensei que fosse o boneco Da Mattel, desculpa É, mais ou menos Só que drag Leona Lewis Aquela que canta Keep playing I keep Keep playing E Vanessa Williams E eu era fã de todas Ah, ainda não, né? Ela não conhece Não Ela é cantora Da Broadway Ah Elas são drags? Então Era uma competição de drag Canto Das drags você não sabia Quem ia, né? Era uma surpresa? Não, sabia de ninguém Eu fui pela viagem Tô te falando Eu fui de Gaia e passou a imigração Ou agora se divertir E como que era, assim Tá lá, né? Naquele meio Mas de bastidores, né? Porque acredito que todo mundo viu Assim como eu Vimos o reality Foi incrível E qual a sua parte favorita? Ah, o que você ganha Eu acho emocionante mesmo É, é o anônimo Eu pergunto só por Só por educação É A parte mais difícil foi Ah Não foi difícil Foi de boa, assim Você achou o reality de boa? Achei Por quê? Porque eu sou boa Nossa Mas tinha shade Tinha? Só que daí eu fingia Que eu não entendi inglês Essa era a minha Essa era a minha Mas você entendia tudo Quando, tipo Entendia tudo Shade dos jurados Ou shade das leves? Das queens É, elas não aceitavam Que ela era assim Tão completa Mas você perdia muito? Nada Ganhei Tu perdeu nenhuma prova? Nenhuma Tô te falando Ah, tu não sofreu Mas que é Juliette, então Não E ganhei Que isso? E ganhou Também E te digo mais Ganhei o mesmo prêmio Que a Juliette É, né Porque, né Foi 250 mil dólares Você tá mais acostumada Com a conversão Sim, sim Agora eu já nem sei Quanto dólar tá mais Porque a RuPaul ainda não me pagou Mas naquela época Eu tava bem alto, né Tava alto Deu Um milhão E Quinhentos e poucos Assim Caramba, é óbvio Que você não ia ter mais maquiador Botou pra correr Botei pra correr Vende tudo As minhas maquiagens Exatamente Tudo que eu chego Chega em casa Eu dou pra todo mundo É chique, né Ah, eu acho chique Você fica com tudo Ou você Eu tenho Porque eu faço muita resenha de make, né Porque eu sou muito influente No mercado do meu trabalho Sabe? O meu maior trabalho é ser blogueira ainda, né Eu posso apresentar Eu posso cantar Eu posso atuar Mas a fibra A fibra mesmo é a blogueirice Não tem como É o que as pessoas O que as pessoas esperam de mim É a minha crítica Eu ainda sou crítica ainda É a sua opinião É a minha opinião Formadora de opiniões, né Boa Então, acho que é muito disso Transetter Yes I am Xinguei ela Ela nem catou E eu ainda falei Eu falei um I am É, amiga Isso mesmo Agora vamos pra novidade Que é o Drag Race Brasil Né Vem aí a versão brasileira Do RuPaul Drag Race Né E agora você é a RuPaul brasileira Eu sou a Greg brasileira Eita Eu sabia Eu falei de esperando já um fecho já Não, não é fecho Aqui é diferente Tudo bem Você ficar incomodada Até porque ela nem te pagou ainda Você cata a energia Você é sensitiva? Eu sinto Eu sinto muito Se quiser depois eu tiro as cartas pra você Eita Então, agora eu sou a RuPaul brasileira Só que com 28 anos, né Sim Nossa, jovem Super jovem Fizem que você não ia comentar isso É É Deixa eu botar na pauta Ó, o etarismo, tá Não Tá doida Só tô dizendo Sim, com 28 ainda, gente Um nenê Um nenê Quantos anos você tem? 39 Também dá pra apresentar 39 Não, mas tá ótima A RuPaul é a maior do mundo Tá doida Sim, sim Você pegou alguma coisa assim dela Pra apresentar? Ou não? Deixou tipo Eu peguei a risada, eu acho Sabe quando a Pequena Cereia Vende a voz pra Úrsula? Acho que quando eu assinei o contrato Minha risada ficou assim, ó Pá, caracatá, caracatá Nossa, depois disso Ela teve um problema de garganta A RuPaul, sabe? Não, mas a risada dela é icônica Sim, deve ser Você não conhece a RuPaul? Ah, conheço, sim Já vi de vista De vista Balada Que balada você viu ela? Iate Vi ela na Iate Na Lave Boat Sim, entendeu E é isso Mas, tipo Agora, como que tá sendo o convite Pra apresentar? Então Foi convidada Por uma pessoa muito especial Por quem? Ah Não queria Não queria deixar assim Tá Ela é especial Muito especial Sim E ela disse Você seria a apresentadora Do Drag Race Brasil? Eita E eu disse sim Eu seria Qual é o seu diferencial? Pra ser a apresentadora do Eu não sei É, o convite veio deles, né? O contrato O contrato O diferencial ao contrato O diferencial ao contrato Que já tava lá Já tinha meu número Já tava com o meu Meu pix lá no sistema Você não leu Não li Quando a multa é em dólar Amor A gente nem lê A gente só fica quieta Fria Por quê? Porque o dólar é caro, né? Sim, sim Você já pagou multa em dólar? Não, nunca paguei multa Na minha vida, não Não sei porque você quer me associar Não, só te perguntando Que você também tem muitos contratos Não tem? Tenho Mas nunca precisei pagar multa, não Tá? Tudo Sempre cumpri meus contratos Brilhantemente Eu sou muito comportada Aham E como que é você Apresentando? Impecável Como? Assim Desenvolta Uma mulher de fibra Uma Uma Comunicadora Modesta É Mas não, me descobri Porque assim Aceitei o convite, né? Sim É que nem Que nem namoro Primeiro você aceita Depois você vê a bosta Que vai lá Aceitei Daí fiquei com medo Porque eu sou cantora Inicialmente Sim, sim Porque essa é a minha O meu viés, né? É cantar Não é apresentar Sim Você sabe quando chega Essa demanda de apresentadora A gente fica um pouco, né? Você não Porque você Já era comunicadora Mas eu só cantava Eu disse Como é que eu vou falar? Como é que eu vou rir? E daí me descobri Uma grande apresentadora Eu espero que você concorde Depois que você assiste Se não concordar também Sim, sim Mas você já não tá Cansada de trabalhar Nesse meio drag, não? Não Não, eu não tenho escolha Eu não fiz só que eu Não posso ser mais nada Eu te entendo Tem coisas que a gente Tem que trabalhar Não tem que fazer Você cansou a vida Mas lá Com algumas participantes Você ficou meio traumatizada Por entrevistar? Tipo, eu fiquei Por entrevistar alguma blogueira Uma coisa que eu não esperava Aconteceu comigo Não quero também ficar falando Porque é uma coisa Que me deixa super mal Eu já catei quem é Mas eu não vou falar Porque gatilhos Não, gatilhos Exatamente Ai É Nossa Ameacei Caramba E você tá com um canudo de ferro, gente Imagina a dor Nossa, não Mas lá também Por você ser drag Você em algum momento Não esperava alguma coisa De alguma drag Que fez Sim E você também Te dá gatilhos até hoje Que você não pagou Deu Psicólogo Me conte-me Teve Teve uma gata Que uma hora Deu umas viradinhas de olho Eu tive que dizer Amiga, você não te inscreveu Pra eu estar aqui? Você tá virando o olho Mentira Tu foi grossa com alguém? Não grossa Eu só dei um toque Só dei um toque Sabe Você não tá Um toque Um toquinho Eu disse Ai, tá virando o olho Por quê, né? Não se inscreveu Veio dizendo que era o sonho Pra eu estar virando o olho Que isso? Daí é chato, né? É chato, né? Mas isso vai estar no ar? Eu acho que vai Porque a televisão, né? De qualidade Isso é fecho O pessoal gosta do fecho Certeza que vai estar na televisão São doze participantes no total, né? Isso E aí quantas finalistas? São quatro finalistas Nossa, bastante Bastante Como que foi a escolha dos doze Das doze drags? Das doze drags? É Das doze Das doze Das quatro Das doze É Eu não sei Eles só me chamaram pra apresentar Chamaram pra apresentar Já tava tudo pronto Como foi a escolha dos doze looks? Dos meus? Isso, de look Ah, eu preciso estar linda Todos os dias Daí eu homenageei Fiz algumas homenagens A grandes apresentadoras do Brasil Ai, mentira Que tu fez isso comigo Grandes apresentadoras do Brasil Ai, ai Qual que vai ser o episódio? É o primeiro já? É, é o primeiro Que isso Tem uma homenagem Pra uma grande apresentadora É, eu não vou deixar Não vou dizer quem é Já tá na cara, né, gente? Mas não crie isso Pra não se frustrar Não ficou bom? O quê? Não ficou bom o look? É isso? Não, só assim Porque pra refazer meus looks realmente Não Então, eu ia refazer Mas daí a Cassiane tava usando aquela roupa Naquele dia Daí ela disse Ai, eu não vou roubar a Cassiane Foi mesmo stylist, né Que você foi mostrar o look Então, né Sim, entendi E você tá se sentindo realizada Com esse grande projeto? Óbvio, né Nem pergunto Perguntei por perguntar É Só respondendo Não, antes que venha outra resposta Mas óbvio Tô muito De verdade Não que fosse mentira antes Sim Nunca estive tão feliz na minha vida É, seu primeiro projeto Apresentando Né Ficou nervosa Muito Muito E você acha que você demonstrou? Tipo Você não viu todos esses episódios, né Ou nenhum Não vi nenhum ainda Não deixaram você ver? Não Ai, realmente Depende muito da apresentadora Pra assistir É Eu assisto todos Eu fico nessa incógnita, assim Por isso que eu vim deixar a revelação hoje Sim Você não viu nenhum Mas você acha que foi evoluindo Com o passar dos episódios Ou a pessoa já pode esperar uma Foi evoluindo Porque a primeira vez Você já tá no seu Quantos anos já de apresentação? Ah, menina Manos Então Quando você foi a primeiro ano Sempre tem a primeira golada A primeira É É A gorfada mesmo A primeira gorfada A primeira levada líquida na cara Tudo tem essa primeira vez Então a gente fica um pouco nervosa Sim, sim Mas depois só vai, né É que nem a primeira Enfim Ah, em outra entrevista Você falou que quer ir também É Não só julgar por julgar Ou você quer ir só julgar por julgar? Não entendi Também não Eu nunca falaria isso Eu vou É porque Enfim, ó Em outra entrevista Você falou que quer ir Além do julgar Só por julgar Uhum Nem lembra Nem o que Não Mas eu não quero ir além de julgar Só por julgar Você não quer julgar só por julgar? É Gente, é o melhor que a gente faz na vida Eu sei Mas é que eu faço terapia, né Curei meus traumas Agora eu quero Ser querida Você apresentou e você julgou também? Julguei Eu ganhei pra julgar É tudo, né Ai, nossa É maravilhoso Ganhar pra julgar Nossa As gang do Twitter devem morrer de inveja Julgo de graça Mas você não era a única jurada, né Não Eu era apresentadora Eu era dona do Cabaré Mas tenho comigo o Dudu Bertolini Conhece? Sim, adoro E Bruna Braga E dei vários jurais dos convidados Inclusive, próxima temporada eu adoraria que você fosse Não sei se eu quero Não, o convite tá feito Mas eu não sei Tá bom Eu vou pensar bem Não, nem eu aceitei ainda de novo Já teve convite já pra você fazer de novo? Já Já Eu assinei Não posso falar Mentira Então é contrato longo Longo Não dá pra assinar contrato curto Eu também só faço contrato longo Não gosto de nada Eu vi numa entrevista tua Que você falou Eu digo Ai, a partir de agora é só contrato longo Uma entrevista qualquer, né Óbvio Não, foi com a Patrícia Ah, então foi uma entrevista qualquer Ai, para Foi fônica Patrícia As gravações já terminaram? Já Terminaram A gente fez gravação na Colômbia, você acredita? Que isso? Não foi no Brasil? Não tem no Brasil, amor Ué, mas é Drag Race Brasil? Yes Mas é só o nome É de frente com a blogueirinha e eu tô de lado? O que você imagina? É, é verdade, né? E eu também tô meio de lado Hoje a gente tá de lado Hoje é mais de lado De lado com a blogueirinha É mais de ladinho que a gente tá hoje Não sei por que eu fiquei assim Ah, tá de boa Tô de buenas Tô de buenas E são só dragas brasileiras Drag Race Brasil Não, mas você não tava no Drag Race É... Universe Ah, sim, eu sei Calma, querida Eu não sei por que você tá tão nervosa É só a geografia É o básico É só o básico, né É só o básico Inclusive, gente A temporada estreou hoje E já está disponível no Paramount, tá, gente? Só pra vocês saberem E tô sabendo também Que vai ser possível assistir na MTV Às 21 horas É isso mesmo, né, Greg? É isso mesmo Tá Você assistiu já? Não, acabou aqui Eu já vou direto pra MTV assistir Vamos Tá, gente? Vamos comigo É que ontem eu tava num evento importantíssimo Não tinha nada a ver Eu falei sério Não tinha nada a ver Eu só queria, sabe, jogar pra você também Que eu faço coisas Que você tava ocupada É que eu tava ocupada, entendeu? Entendi É E desde criança você já sabia que queria ser artista? Eu queria ser artista Sempre quis ser artista Nunca quis estudar Você fazia teatro? Fazia Não cantava ainda Fazia teatro Na real eu entrei porque eu podia ser viado lá, né No teatro, sim No teatro Era da igreja Você sabe Muita pressão Muita pressão Muita opressão também Eu pensei também em opressão A gente que milita pensa em palavras, não é forte? É Que não usa no dia a dia, né Imagina, uma entrevista quer falar Nem pensei em opressão Queria ter falado primeiro, poxa Ah, mas a gente tá conectada Exatamente Mas pela opressão Pela opressão Conectados pela opressão Ai, que tudo Eu tô passada que dá pra te encostar Eu sou a primeira pessoa que você encosta Primeira pessoa que você me encosta Sim Que me encosta, é você a primeira pessoa E aí você veio, né, do... Da arte Desde criança, no caso Você fez teatro criança Fiz teatro criança Com quantos aninhos? Comecei com dez Dez aninhos Caramba Bem ruim, era ruim Era ruim, não era boa Sempre pegava a árvore O gnomo Gente, de onde veio o canto da sereia, então? Então, disseram que... Porque eu era muito ruim mesmo no teatro Tive que ir pro canto Tu fez aula de canto? Nunca Ah, como que você descobriu que cantava? Desde criança, alguém falava Ó, tem tendência Nunca Eu era desafinada, você acredita? Que isso? Como é que aconteceu, então? É divino É uma coisa que vem de Deus Carai, do nada? É Não cantava Mega ruim, do nada Amanheceu um dia E você começou a cantar Meu pai canta E daí canta bem pra caramba E... Só que nunca achou que eu cantava bem Sempre me apoiou Sempre me apoiou muito, assim Tipo, não canta Você canta não Sempre me apoiou Sempre me apoiou a desistir E foi com ódio Fiquei com ódio Vou ser bem franca Me disseram pra ser bem aberta aqui Não, sim, sim Fiquei com ódio Eu disse, então vamos ver Se eu não vou cantar, Mari E daí cantei, amiga Ou seja, o ódio transforma as pessoas E agora eu digo que é divino Caraca Nossa Você já conquistou uma coisa Com uma xícara na mão Com um canudo de ferro Você quer que eu deixe a xícara aqui do lado? Não, não sei Se você tá sóbria Você tá sóbria? Ai Não, você é uma pessoa Não, isso é energético Não Não Sim, tô perguntando assim, né Pior que tô sóbria Porque agora eu vou fazer show no The Town Parei com tudo Parou com tudo, né Tem que guardar a voz Ainda mais você Que ganhou sem querer essa voz Um dia pode perder Ganhei sem querer É, porque você falou que, tipo Crianças sempre desestimulavam você Né É, daí eu fui Daí eu cantei E daí fui treinando Acho que tudo se designa Como? Ah, uma memimomo Um rrrr Mas tudo sozinha? Sozinha Com quantos anos? Eu comecei a cantar com 15, 16 Daí eu entrei num musical Eu sou lá do Rio Grande do Sul Onde tem muitos musicais Lá da Cidade Fria De Gramado Você já foi pra Gramado? Canela? Pra Canela não Mas Gramado sim Também não É que o blogueiro sempre Mas é que você é outra Você não conhece Gramado? Não É sul, né Sul Do sul eu já fui pra Florianópolis Tudo É, Florianópolis é Santa Catarina Ah, na sul não? É sul, mas na Rio Grande do Sul Mas também a gente já viu que geografia Não é forte Não, mas pega uma coisa toda também Não fica se apegando a detalhes não Nossa Senhora Ai, que é a minha história, né caralho Se eu não contar Se eu não contar É detalhes Você não vai conhecer Enfim Solado musical Sim E daí eu comecei a desenvolver muito Tive um diretor muito massa Que me fazia empurrar piano Com a barriga assim Sim Pra ter essa resistência Não, eu sei aquela coisa do diafragma, né Ele era tenor Ele era tenor de... De... Como? Se me cuspir Tipo um gato, sabe? Isso Né? Esse é o diafragma Isso eu aprendi É Tanto que eu sou o que sou hoje por isso Pelo diafragma Tá bom Você foi pra gravar Se fuxi, passe Se fuxi, passe Ah, você se ajuda muito Muito Ai, gente Igualzinho da Ariel Ariel, tá bom e pôr E só esse treininho aqui, ó Treininho de cardio Hum E olha que eu nem aqueci a voz, tá? Você fez? Você fez o seu fuxi, pá? Fiz o seu fuxi, pá Diafragma Você fez o seu fuxi, passe Entendeu? Então você empurrava piano com a barriga É, comecei empurrando mais pianos com a barriga E daí comecei na ópera, você acredita? Que isso, gente Nossa É, amor Nossa, empurrou a carreira com a barriga Muitos cantores fazem isso, né? Vai empurrando com a barriga Vendo o que dá E você já começou na ópera, caramba Comecei na ópera E daí acho que a ópera Ela dá um bom condicionamento E daí eu fui cantando Fui cantando Treinando Que nem a academia, né? A prega vocal é um músculo Uma prega, né? Uma prega, né? Você tem prega ainda? Vocal É uma prega vocal É, eu tenho Você prega peças Você é uma pregadora E você foi treinando essas pregas, né? Que você tem Hoje você tem quantas pregas? Vocais? Isso Pode colocar num geralzão Três Vamos Ai, menos de dez Menos de dez e mais de sete Mas a prega vocal? Duas Duas? Duas Toda pessoa, né? Todo mundo que sabe Todo mundo que sabe, né? As pessoas Geralmente tem duas pregas vocais, né? Isso, óbvio É, quem tem três pregas é Canta muito, né? Canta muito Canta trilinguamente Sim, sim, sim Quem tem três pregas? Eu não sei Acho que não existe Ninguém que tem três pregas Não existe nenhuma pessoa Com três pregas? Eu acho que não Existe alguém com três pregas? Então, só a primeira Pessoa com três pregas Como se chamaria Uma pessoa com três pregas? Como é que se descobre Uma pessoa com três pregas também? É, óbvio É um exame, né? Que se faz É, um laringologista Tô, tô rindo Nossa Mas aí você tem duas pregas Você é o quê? É, o lírico Soprano Tenor Eu sou tenor Você é tenor? Sou tenor E você? Três pregas Três pregas Três pregas Três pregas Sou blogueira Você pode Tenor Como tenor Pode dar uma palinha pra gente? Claro Você quer ouvir o quê? Uma música evangélica Uma música do mundo Eu quero ouvir uma coisa bem curtinha Pra não perder a monetização aqui Pode escolher Quando eu digo que quero É porque eu não quero Mas é uma coisa bem curta Só porque o pessoal de casa vai querer Com certeza Pode ser Deixa eu ver Pode escolher Escolhe um artista Eu canto Eu quero então Mariah Carey Ah, você desafineou o desafinei, gente? Eu não desafinei, não Eu, hein? Não, é Foi aquela terceira prega Colocando a culpa em mim Ah, tá bom A tenor aqui colocando a culpa em mim Que eu desafinei, gente É que você me tirou do meu promo Não, não venha com isso, não Eu, hein? Mas você não vai elogiar? Não, inclusive Eu até tava pensando Eu comecei, né Tipo, a entrar na música com você Harmonizando Porque eu vi como que sai fácil, né? É É ódio Faz mais pra fora, assim É que eu sou muito anasalada Eu acho que minha voz é mais Ó Igual a Morgan Jackson Que monado E a sua parte soprano? Dá pra fazer também Como que seria? Só pra gente ter uma noção Caraca, e você é tenor? É Nossa É que nem eu sou Sou bofe também Sou Ah, você tá brincando comigo Você não sabia? Não Sou Você tem que ver? Eu não quero ver nada, não Eu sabia, não Nossa Caramba Tenor É como soprano também Soprano é mais É o grave, né Não, é o agudo É o agudo, isso Soprando Soprando, exatamente Lá, é Isso Sou Prando Nossa Evitem fazer isso Não sopre, hein Nossa, gente Ai, me deu até calor agora Caraca Tá vendo? É, porque a gente às vezes Também quer fazer muita coisa, né É, por isso que Deus já te deu o dom da blogueira Daí Daí você quer assoprar E é verdade que suas primeiras apresentações foram no especial de Natal da Xuxa? Ai, foram Quem te falou isso? Ah, eu pro pesquiso Tem toda uma pesquisa aqui, né? Mas você não tava no evento ontem? Tava no evento ontem Mas a minha pesquisa com você, ó Já vem há seis, sete anos Mas fiz Fiz um especial da Xuxa Caramba Como que foi o especial? Foi o especial de Natal Sim, de que ano, né? De 2009 Ai, o de 2009 eu não curti Não curtiu Caramba, 2009? Você tinha quantos anos? Ai Você é ruim de geografia, eu sou ruim de matemática Ah, é Você provavelmente tinha 12, 11 Não tinha nem nascido, né? Não, eu tinha, sei lá Eu estudava ainda Oitava na oitava série A gente tem o quê? 14 12, obrigada Isso Foi o que eu falei Ainda 12 Por aí Caramba, você tinha 14 anos Quando fez o especial da Xuxa Por quê? Porque pagava Quem te chamou? Eu já era dos musicais Eu fui figurante Eu digo que eu participei Bicho, eu apareci um segundo Ah, sua participação Não foi cantando Não Foi só Qual que era o seu papel? Eu era um bobo da corte Até hoje Eu vou nessa linha Sim, né? Você fez parte do Só Parabaixinhos? Não Foi o especial de Natal mesmo Da Xuxa Você não ficou meio chateada? Porque o Só Parabaixinhos Era, né? Foi a melhor parte da carreira dela, né? É, mas ela resolveu não me convidar Apostou no titucão E qual que era o seu contato com a Marlene? Não conhecia Ah, mentira Não conheci A Marlene estava em tudo O que a Xuxa fazia Pois é Mas então, aquele especial, né? De Natal Acho que ela não sei Se ela chamava Foi especial Que isso, não, gente Fala a verdade A Marlene não te deu um berro Alguma coisa? Não, não vi Marlene Também não vi nem a Xuxa Eu só fui assim Hoje vocês vão gravar O dia de vocês Era um chroma key Gravava Eu fazia bobeira Você era muito enganada Não, eu falo Que eu comecei com a Xuxa Sim Fui pupila da Xuxa Sim Mas foi isso Não apareci E depois você foi pra Nova York Foi Estudar Estudar Estudou mesmo? Nada Estudei porra nenhuma O curso de inglês Eu faltava todo dia O inglês você aprendeu no dia a dia? No dia a dia Porque daí Foi a primeira vez Que eu baixei o Grindr Daí eu estudei a língua aplicada E aprendi muito mais É sério isso? Você não ia pras aulas? Não ia Minha mãe Se a mãe descobre Ela vai ver Pagou horror Está pagando até hoje Minha viagem E eu não ia no inglês Gente Mas por que você decidiu Voltar pro Brasil Se você já estava bombondo No Grindr? Porque no Grindr Eu não fiz uma carreira No Grindr E era Poderia Poderia Porque não quis Não quis Fazer um programa diferente Um programa de drag Sim Quis ir pra um outro programa É Mas também Eu tinha 18 anos também É Ainda não pensava Não pensava Era uma Nossa Mas com 18 anos Você teve coragem De ir pra Nova York Você foi sozinha? Fui sozinha Será que Vou botar minha unha aqui Que caiu, tá? Estou desmontando É um review Gente, que horror Não acredito Que isso está acontecendo Eu queria te mostrar Dois looks Essa unha aqui Amor, dois looks É um review Ai, guarda isso Fica pra você Fica pra você Ai, que fofa Deixa eu ver se cabe em mim Cabe Você comprou em Nova York É de Nova York? É de Nova York Ah, então vou ficar Gostei Ganhei no Grindr Eles sumiram aqui Gente, que agora Não acho mais Então bora Semana que vem E aí você foi pra Nova York Não estudou Não, estudei Você fazia o que lá? Amiga, é só engano, né? Fui pra Xuxa Não via a Xuxa Fui estudar em Nova York Minha vida é sempre uma mentira Nossa, que triste, né? Sua vida Só foi ficar boa Quando você ganhou o reality É Que daí eu disse Ai, um título pra chamar de meu, né? Ai, que horror Mas foi tudo, Nova York foi tudo Porque eu saí da igreja Direto pra Nova York, né? Nova York você já fazia drag? Não Mas eu lembro de passar por Nova York E ver a promo do Drag Race Brasil 6 Sabe a temporada 6? Sim, sim, sim Foi a melhor Então Daí já tava rolando E eu não entendia nada Mas já gostava Como eu vinha da igreja Eu ainda não era muito fã de drag, né? Achava meio abominação Você acredita? Que isso? Sério? Você tinha esses pensamentos religiosos? Tinha Me odiava Você não gostava de você? Não Em Nova York, isso? Você não gostava de você? Aí tu pensa Foi em Nova York que o Grindr Fui salvo pelo Grindr, né? E daí eu vi que as pessoas Que quem tinha que gostar de mim Eram outras pessoas, né? Ah, lá você se empoderou mais Foi em Nova York Me empoderei Vi que Deus tava muito ocupado, né? Como eu edi Deus tinha o mundo Era tão grande Sim E foi essa aí É, a história de Nova York Será que eles vão colocar Seus rostos No estalão da Times Square agora? Você tinha, né? Você apareceu? Eu apareci Então, a próxima sou eu Eu apareci Será que eles vão fazer esse investimento? Eu acho que sim Por merecer Porque agora eu vim no teu programa Falei de Nova York Fiz essa publi pra Nova York Essa publi pra Nova York Conheço a Nova York E daí acho que eu vim Uma coisa que foi super natural Uma surpresa pra mim Foi, assim, uma coisa incrível, sabe? Mas não teve esse investimento Nem da gravadora Nem do... De nada Não tive Investimento nenhum Foi mesmo Conquista Realmente foi porque o programa Já tá gritando lá fora Entendeu? Eles já tão passando Já tão legendando Já tão dublando Inclusive Entendeu? Eu tô te entrevistando Eu tô só esperando o fecho É que quando eu falo Do meu trabalho artístico Eu falo assim, sabe? Vai, flui De uma forma Entendeu? Como foi uma coisa assim Super tranquila Assim, né? Foi incrível Mas com você Eu já não sei Nem você sabe É Acho que a Paramão Vai pagar pra gente Pra gente ir A gente, né? A gente A gente Eu e você Eu já sei Eu com o nome Sim, sim Olha A gente já faz aqui, ó Já a foto Nossa Eita, que lindinha Vou até aparecer Meu sapatinho Ai, também vou dar Olha que lindinha Olha isso Na Times Square Nossa Fica mais linda Coloque a gente Na Times Square Lembra de mim Do Grindr Times Square Times Square Então você não era drag lá Nem descobriu assim Um mundo drag lá De Nova York De Estados Unidos Não Até via bastante drag Na rua, sabia? É E Então Você só via Em balada Você ia pra balada lá também? Não Tinha 18 anos Eu fui 18 anos do Brasil Daí disse Fiquei Fiquei de maior Cheguei lá Era 21 anos Pra fazer as coisas Eu só conseguia comprar cigarro Ah, sim Lá é 21, exatamente Lá é 21 Pode dirigir com 16, né? Eu não sei qual é essa lógica Sim Ah, é uma lógica Que não tem no Brasil É E quem soube a questionar? É do americano isso Dirigir pode, tudo bem Botar telão na rua Agora É Eu queria saber a diferença Foi um fio de cabelo Eu queria saber a diferença Das drags dos Estados Unidos Pra as europeias Que você conheceu Você na verdade conheceu outras Porque era universal Universo Né? E as brasileiras também Eu já tenho a minha opinião Mas eu não quero falar agora Eu vou esperar a sua Tá bom Eu não quero te influenciar Boa Porque você é influencer Tem que cuidar Então, eu acho que Que brasileiro tem Seu diferencial A gente sabe muito bem Que a gente tem aquele molho Que a gente não sabe O que que é Que a gente não sabe E dizer o que que é Mas tu sente Você que mora fora do Brasil Você sabe Que onde a gente passa A gente é Aclamada por ser brasileira Né? Ou você não é aclamada Por ser brasileira Porque eu não sou brasileira Entendi Por isso que eu te perguntei Então, nós brasileiras A gente é aclamada demais E drag no Brasil Você sabe como Você já conhece mais drags Não é levada a sério Não é levada a sério Eu não ia dizer isso Muitas vezes não é levada a sério E quem não é levada a sério Que nem eu Quando eu não cantava Fica com ódio E quem tem ódio Vira boa Você Ou seja O segredo do drag no Brasil É o ódio Mas você acha então Que o segredo Hoje é cantar Não De ser drag? É Não Se você tinha ódio Das drags que cantavam Nunca tive ódio Das drags que cantavam Não foi o que você falou? Não Pior que não Eu disse que drag no Brasil Tipo, pra fazer drag no Brasil Você já se montou? Não Então Pra fazer drag no Brasil Tem que amar muito A gente ama muito ser drag Porque a gente sabe que Não é todo cachê Que vem de seis anos Que nem o seu Sabe? Que vocês blogueiras Vocês são mais privilegiadas Às vezes, né? Você sabe? Sim, sim Consciência E a gente Às vezes Não foi sempre Que a gente via Pablo, Glória Eu É tipo, na TV Sabe? Nessas coisas Começa super A gente sabe Que é um ato político E a gente já foi muito desrespeitada E muitas drags por aí Fazem Com duzentos reais Um look Pra ganhar, sei lá Um gin e tônica Às vezes na noite Então a gente faz Porque a gente ama Eu acho que Esse amor A gente conseguiu transferir Para as nossas histórias E levar para o Drag Race Foi incrível Porque é um formato Que a gente já conhece A gente sabe que Vai ter snack game A gente sabe que vai ter passarelas E é muito legal Trazer esse negócio do brasileiro Que só brasileiro tem Inclusive, gente A minha intenção aqui É sempre também Dar mais visibilidade À arte drag Por isso que eu sempre Estou chamando uma drag ou outra Para vir aqui no programa, gente Eu apoio super Essa arte Acho super incrível Bonita Eu, por exemplo Eu não conseguiria Fazer alguma coisa assim Bem diferente Bem diferentão Mas, gente Eu acho muito Acho muito legal Acho super animado Até para trazer Um novo público Para cá Eu acho Você é a mais triste De todas Mas eu acho É É que depende do dia Depende da Depende do que tem na casa Você é a mais triste Você é a mais triste De todas Mas, enfim Para mim é isso É que eu comecei No especial, né Sim E suas inspirações Para fazer sua drag Amiga Eu comecei a fazer drag Com pouquíssimo dinheiro Com pouquíssimo Conhecimento de drag É que minha série Tá muito curtinha hoje É de boa Você tá transicionando De religião Isso, é Eu tô meio Dá vontade Que a gente tá muito curtinha mesmo O problema não é nem aqui não Aqui, tipo, pode ser curto O problema é no meio, sabe Sim Você tem que ficar segurando aqui Segurando o quê? O sinal de Wi-Fi O sinal de Wi-Fi é aqui Qual era a pergunta? A pergunta São as suas inspirações Como drag Drag Então, hoje Eu tenho várias inspirações Principalmente a RuPaul As gatas que Apresentam programas Hoje Hoje Mas antes de eu pensar Em ser drag Eu já vi a Pabllo Já vi a Glória Você veio depois delas? Depois delas Bem depois Elas, tipo Tu parece com a Glória? Eu pareço? Obrigada Eu tenho Você fez as mesmas cirurgias Que a Glória fez No mesmo lugar É sério Ah, é sério? Inclusive, eu tô toda limpada Se eu mexer mais um pouco Eu explodo Que rito, gente Eu não sabia, não Eu tava brincando Não, mas tu lembra ela mesmo Ela é o quê? Sua madrinha? Vocês drag têm essas coisas, né A gente é irmã Ah, irmã A gente é irmã Madrinha é coisa de drag antiga Agora são irmãs A gente é irmã A gente é da mesma gravadora Da SB Music E a gente já fez Música boa juntas Eu comecei fazendo drag Você viu? Aham Tudo, né Na época, inclusive Que eu trabalhava Numa antiga emissora Ela fez questão De jogar na minha cara Porque eu também já fiz música boa Engraçado Eles pegam pelo talento Até da pessoa Tipo A Greg vai com a Glória É A blogueirinha vai com a Isa Foi na época que eu fiz com a Isa Não sei se você conhece Essa cantora Conheço Então, fiz com a Isa Então acho que eles veem muito Tipo, até da condição vocal Eu não sei A Isa tem três pregas Porque daí eu acho que ela ia sair na desvantagem Eu não ia querer apresentar um programa com uma pessoa Com três pregas Eu me negava E aí você fez uma música boa Ah, mas você fez uma música boa Já tava ali inserida Assim também Já foi uma experiência Não dá pra você também Falar mal do negócio É Não, eu não cuspo Não, eu não cuspo E eu conheci Na real, eu comecei a fazer drag Homenageando a Pabla A Glória A Lia É Num medley drag Aonde eu me vesti Com um amigo meu E daí a gente O pessoal Esse negócio viralizou Era quem? O Wes Que era do armário de saia Tá vendo? Você lembrava Sim Você estudou mesmo É claro, né amiga? Então Então eu comecei no armário de saia E daí Me perdi E daí é isso E aí foi indo Você foi homenageando elas, né Bombando, né E a Glória foi lá e falou Nossa, vocês cantam bem Era o quê? Era homenagem, tipo, cosplay? Era Tipo, cosplay, né A gente se vestiu de drag Tanto que a gente não tinha esse conhecimento A gente pagou o menino Pra dizer Me vesti de drag Que a gente vai homenagear drag Uma coisa bem, né Caramba Isso em que ano? 2017 Sim É, faz sentido E daí O vídeo viralizou E as pessoas Nossa, a gente ama essas drags Eu digo E virei drag Mas aí virou um grupo? Virou uma dupla Uma dupla? Não, só pra te auxiliar Ai, eu juro Entendi Uma dupla Entendi, sim Virou uma dupla E por que não tem mais essa dupla? Porque a gente seguiu caminhos separados Porque você foi pra Londres, ele não? Foi basicamente por isso Acho que na pandemia A gente acabou A gente veio morar em São Paulo A gente assinou o contrato juntas Na SB Music E daí a gente teve que voltar lá pro Sul Porque pandemia fechou tudo Você lembra? E daí como a gente morava Ah, peraí Antes de você ir pra Londres Você já tinha um contato com a SB Music? Sim Você já tinha então uma carreira de drag cantora antes? Não, eu tinha um contrato Ué, mas como que ia ser um contato com alguém que não... Bicho, eu assinei e na semana seguinte fechou tudo Caraca Juro Então ia ser um investimento na sua drag cantora E ia vir ainda Ia vir Caraca A gente lançou um clipe incrível Chamamos amigas Tava começando a fechar show Quando a gente foi fechar show Fechou tudo E daí voltamos pra cada um pra um lugar Ele foi fazer as coisas mais dele Eu fui pra fazer o tipo Como que ele lida com essa sensação de perda, de abandono? Ah, ele lida bem Ele tá trabalhando um monte Trabalhando lá no Sul Sim Mas eu não sei se essa é a sensação Vocês não se falam mais? Não se falamos Eu dei feliz aniversário pra ele agora No aniversário dele De 2020? Agora, 2023 Ah Mas a gente se fala Você nem dá feliz aniversário Mas a gente é amiga A gente se fala A gente passou por poucas e boas Juntas a ser drag Sem dinheiro Juntas assim A gente sabe Pelos maus bocados Que a gente passou De tipo Vim pra São Paulo sozinha Passar fome Sabe? Que isso? Passei fome Sua situação mais desconfortável Como drag Passar fome? Como drag? Já fui ameaçada no metrô Aqui de São Paulo? De São Paulo Fui ameaçada Um cara entrou A gente tava fazendo um photoshoot Eu e ela E um cara chegou doido Dizendo que Aberração Não sei o que Não que eu não concordasse Porque na época eu era filha Ela era feia Mas E foi bem Foi Eu senti tipo Muito medo E como que é a cena drag Lá no Rio Grande do Sul? Eita Como aprendi rápido A cena drag Tá Geografia pra mim é tudo É É uma cena bem Agora tá Mais forte Você levou a cena drag pra lá? Já faziam drag Já faziam drag lá Bastante Mas você que levou Todo o conhecimento de drag Pra lá Foi você? Não sei Não sei Mas eles foram Agora é bem forte Agora é bem forte Agora eles tem A drag apresentadora Que é de lá Mas tem muitas Muitas meninas de lá Sara Vika é de lá A Rebeca Reboa É Ai eu vou ficar citando A Sara Vika é de lá? É do Rio Grande do Sul Ela fazia drag já Quando eu nem tinha terminado O ensino médio Nossa A Sara é chata né Porra que bicha chata né Eu não acho Ai a Sara é chata A gente não conversa muito na real A gente é amiga Se conhece de lá Acha ele um gostoso É Mas você não sabe que ela é chata Porque você nunca conversou A gente conversa Você acha legal Descobre quando a pessoa é chata Quando você conversa Três minutos Já é o suficiente pra saber E você acha ela chata? É Bastou ela entrar no queijo do Corrida Que O povo não entendeu Que já fica energia densa É coisa de sulista Sim 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 E você ainda No meio artístico Você trabalha desmontada Ou é só como drag Agora Desmontada é uma palavra forte Ser drag já é ser desmontada Pela vida né Que nem eu vou Eu também achei agora Eu vou passar o dia inteiro Eu vou me desmontada Quebrada Achei forte também Essa palavra desmontada É Mas eu também me relacionei É o que me deixa real É Eu Eu tenho TDAH demais Ah você tem TDAH? Tenho Tu sabe que O do meu namorado Eu descobri que ele tem TDAH Eu fiz medicina Enfim né Fiz enfermagem Fiz medicina na USP de Los Angeles E eu falei Olha eu acho que tu tem TDAH Ah foi o seu diagnóstico? Ah foi Meu diagnóstico é assim É preciso Cara ó Tu acha que tu tem TDAH E como é que você lida com isso agora? É um inferno Tô só Quem tem Sabe né É Mas é só Só quem tem sabe É uma coisa que Que tem que ser Diagnosticada Controlada Porque atrapalha bastante Se me atrapalhou já bastante A gente atrapalhou já como drag TDAH? Já Já Você é a única drag com TDAH? Não sei Mas que a gente Ouve assim Eu nunca ouvi alguma drag Falar que tem TDAH Ah eu falo Eu gosto de falar Da mídia pelo menos Ah eu falo porque eu gosto de ser real Sim Eu acho que ainda mais trazer esse negócio Pra pessoas da nossa comunidade Onde a gente sabe que sofre Um monte de recorte Como essas coisas de igreja Discriminação na escola A gente tem recortes mentais Que um hétero top Nunca vai nem sentir na pele O que que é Vai só ficar dizendo top 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 E achando lindo Mas como que O que que o TDAH atrapalha Na sua arte drag? Então É isso Você fez uma pergunta Antes eu Eu não sabia mais qual era Mas foi uma coisa minha Assim Mas não atrapalha Agora eu me medico Mas antes Já te atrapalhou? TDAH? Já me atrapalhou Atrapalha muito Tipo É Fazer maquiagem Me desconcentrava É ficar ouvindo vídeo E daí era dupla né Daí a bicha pronta E eu só com uma sobrancelha Nossa Já Ah é legal Nunca tinha visto Legal Não não é Não é que é legal mesmo Mas é que nunca tinha visto Vem apresentar um dia Só com uma sobrancelha No reality em Londres Isso não te atrapalhou então? Não me atrapalhou Lá você já se medicava? Não Mas eu tava muito Focada em ganhar Mas você sabia Que tinha TDAH lá em Londres Ou não? Não Eu fui saber agora esse ano Caramba Nossa Muito importante A gente tocar até nesse assunto também Porque Com certeza Eu não tenho E quero estar inserida Nesses assuntos Tudo o que você quer ter né Antes foram me retocar Ela queria ser retocada também Ela foi retocar A minha que eu também quis A saia dela Ela é uma curta Achei a minha também curta É demais Agora você quer ter até O meu transtorno Eu não te jogo Mas o seu forte assim Tipo mesmo É a música E é cantar Né Isso aí Sem sombra de dúvida Sabe? E agora Tô descobrindo outras coisas né Que agora é apresentar Apresentar Sim O seu canal O seu canal tem mais de 12 milhões De visualizações Sim Em dois, três meses Eu tava com dois milhões de seguidores No TikTok E como que você fez as pessoas Te levarem Levarem seu trabalho Mais a sério Né Foi na dupla? Então Acho que elas estão começando A levar a sério agora mesmo Foi depois de ganhar Foi depois de ganhar Se não ganhar Só leva a sério Depois que vira pixel Tem que vencer É Daí agora eu sou levada a sério Sim, sim É gente Falando aqui Muito, muito, muito Muito Mas chegou agora É a hora do nosso bate-bola Ixi É o bate-bola Que é a parte que realmente As pessoas ficam super nervosas E realmente É, tá nervoso pro bate-bola É você com essa saia Para! Ai! Só quem tem saia sente A bola que bate Não É só um Uma Tá bem fresquinho, né? Tudo bem Só isso Um adereço Vamos lá então Pro nosso bate-bola jogo rápido Ah, meninas O programa, né? Está sendo gravado Mas aqui, ó Passa como se fosse Ao vivo, tá? Não tem corte Não tem nada E a gente fala Como se a gente se gostasse De verdade E a gente se fala Como se gostasse Se tivesse uma amizade também Como se respeitasse Coisa que nada disso acontece O nosso bate-bola jogo rápido Gente, vocês já conhecem Quem não conhece Eu vou falar alguma palavra pra ela Eu vou falar a primeira coisa Que passa pela cabeça dela Vamos lá então Ahn... So... Um reality Drag Race Brasil Por quê? Porque eu sou apresentador E vim... Eu vim... Né? Vim aqui divulgar Um que você não participou Gostaria muito? Hum... Corrida das Bogueiras Olha... Fica aí o convite É do IFI Por que não convidaram ainda a Greg? Tá? E aí? Pode ser pra ser jurada Ih... Agora eu sou jurada Ah não, agora eu sou jurada Depois eu ganhei o meu Agora só de jurada Ah, então é isso Participar, não Você já se inscreveu? Não Daí quer participar, né? É Achei... Hum... Tá Quer apresentar, isso sim Você se inscreveu pra corrida? Não, porque na época Eu inspirei eles a fazerem o reality Foda Você é influencer raiz Isso Eu inspirei eles a fazerem o reality Blogueira Você é foda Eu tô muito feliz de estar aqui Eu inspirei eles Eu fui jurada na primeira temporada Brilhantemente Sim Incrivelmente Mas chegou um momento Né, assim como Toda Paola, sabe? Tem que chegar um momento Que você quer sair Que você não quer mais fazer a mesma coisa Sim Na segunda eu já não queria mais Você nunca foi fixa Você era jurada fixa? Não, na primeira eu fui jurada fixa Depois de tantos comentários incríveis Que eu recebi Embasamento Entendeu? Feedbacks assim Sim, a internet amou Então eu pensei Ah, é o momento de eu fazer outra coisa Eu não quero ficar na mesmice Sabe? Boa, foi isso que te engatilhou Tomara que isso aconteça com você, né? É Que eu receba comentários muito positivos Muito positivos Assim como Eu lembro de ter comentado bastante Na época É, um reality Que você nunca participaria Caravana das drags Por quê? Porque eu já ganhei o meu reality Porque é concorrente? É Você não esperava essa, né? Não É, eu sei Não esperava E não é só eu não, tá? A equipe inteira que não esperava Você falou a primeira coisa que veio na minha cabeça Ah, é isso aí Isso é polêmica, né? Uma drag RuPaul Uma drag boa RuPaul Não Greg Queen Pode falar sério Greg Queen Eu sou boa, amor Isso é uma coisa que eu sei que eu sou boa Você não é boa Não, eu sou ótima Eu sou maravilhosa Por isso que eu não citei você Um falsete Tá pros golfinhos Só cachorro ou o ovo Soprano ou tenor? Tenor Mas você é? Soprano Ai, peraí O quê? Você é soprano? Soprano E você prefere tenor? Isso Por quê? Porque nunca tô contente, né? Reclamo de tudo Sim, sempre reclamando, né? Quem você quer ser daqui a 10 anos? Não tenho cuidado da minha saúde pra durar toda a doença Que horror, gente Chegou um cara Tô brincando É que ser drag é difícil Eu tô toda apertada, toda escondida, toda colada Mas eu quero ser uma... Eu nunca quis ser a rainha do universo Nunca quis ser apresentadora Então eu vou ficar esperando os convites da vida, né? Qual drag você quer ser daqui a 10 anos? Eu quero ser a Greg Queen com 10 anos de carreira a mais do que eu já tenho Nossa Freud Greg Kim por Greg Kim Greg Queen Não Não vamos se resumir só, né? Por Greg Kim, não De novo Queen Greg Queen Por Greg... É que já tá difícil de eu falar, cara Fala, eu tô aqui pra te ajudar Greg por Greg Greg por Greg Queen Vamos terminar assim, pra terminar bonito? Né? Você briga, vamos evitar o sugo na cara Porque precisava da frase, né, gente? Era a hora da frase É a hora que eu não entendo essa pergunta O artista pensa Que Greg O que que eu tenho que falar? É que nem quando eu pergunto da expectativa Eu vou saber o que é expectativa? A Greg A Greg A drag Apresentadora Mais amada do mundo Acima de RuPaul Assim como você falou Isso Acima de todo mundo É, Greg É a realização dos meus sonhos É a possibilidade de sonhar É isso que você queria uma frase Queria mais no início Agora eu fiquei meio... É isso Ai, tô brincando Gostou, amiga, de participar? Eu adorei você aqui Eu também, amei de nós Foi que eu tô com a mão suando, gente Prometeram que o... É pra combinar com o bolso da mãe Meu bolso tá suado? Não, tô falando de outra... De outra drag Ah, uma drag com o bolso suado Greg Queen Sei Muito obrigada, gente Pela audiência de vocês Estou de volta na próxima segunda Às 20 horas Aqui na Dia TV Um beijo Tchau 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 Tchau